Foi um jogo corrido, um jogo equilibrado, erramos muitos gols no começo, no início da partida, mas com certeza agora vai decidir na última rodada, que nós temos um ponto e eles têm dois pontos, então vai decidir tudo na próxima rodada, quem vai para a final fica fora. Então com certeza foi um belíssimo jogo, a gente está fora de preparo, eu mesmo tenho dois anos que não jogava, voltei a jogar de novo, mas é importante isso daí, voltar a praticar o esporte, a saúde, e também contribuir com o esporte de Outraguaia. Mas o Master, apesar de ser um jogo que requer um pouco mais de habilidade do que disponibilidade física, ainda assim é disputado? É disputado, porque o campo é grande, o campo é pesado, e muitos atletas estão fora de forma, fora do esporte, e retornam só para jogar o campeonato, então fica um pouco difícil. Então a gente até defende, juntamente com outros vereadores, que se faça mais campeonatos, torneios de só site, para que o atleta de 40 anos acima possa estar praticando a atividade física, o esporte. E com certeza vai retornar, já conversei com o secretário de esporte, e com certeza, e também com o coordenador, com certeza vai ter vários torneios de só site, para quando chegar na época do campeonato estar todo mundo preparado. Jogo difícil, a gente veio aí com desfalque de material humano, e viemos porque já estava determinado para jogar hoje, né, porque a gente queria fazer o jogo ontem, mas por força maior o Zóin, que é o dono do jogo também, não quis o jogo para ontem, aí dificultou para a minha equipe, mas a gente veio, porque a gente veio com uma raça, que nós falamos que nós não íamos entregar o jogo, nós íamos dificultar para isso. E ele também falou que ia dificultar, porque ele precisava do resultado. E a gente veio aí, a gente até mereceu ficar com a vitória, mas a gente não vacila, e a gente sem goleiro, nós está sem o goleiro, o goleiro nosso machucou lá em Mineiros, e aí não deu para ele vir, então aí desfalcou mais ainda, porque o homem da casinha é o essencial de um time. Então o nosso desfalque maior é o goleiro, o time compôs bem, deu conta do recado, e agora é partir para o último jogo agora com o time de Mineiros, com o Arabó, a gente vai tentar tirar os pontos deles, eles já estão classificados, eu acho que não é jogo fácil também, porque eles também têm rivalidade com a gente lá em Mineiros, mas a gente vai ver se a gente ganha deles aqui, porque nós só dependemos desse jogo agora. E eles também têm que ganhar do Alto Garça, para nós ou eles, porque a gente tem dois empates, se a gente ganhar, nós chegamos a cinco, aí eles podem até ganhar do Alto Garça, que não passa, aí dá a nós. Então só depende de nós, a gente volta sábado para jogar com o Arabó aqui, vamos tentar fazer o resultado para classificar. O desfalque do goleiro, então, influenciou na partida hoje? Influenciou, porque o menino é goleiro, foi só para contribuir com a gente, você vê que esse último gol agora, se é um goleiro ou até no outro também, o outro também não era goleiro do primeiro tempo, é jogador de linha, então no primeiro gol também desse, foi assim, se fosse um goleiro, tinha ido nela. Mas eu não culpo ninguém não, a equipe está de parabéns, eu acho que a gente lutou até o final, conseguimos levar o empate de grande valia, porque se a gente sair com a derrota, a gente já praticamente ia dar adeus, então com esse empate a gente ainda está vivo na competição.